E ae chubarões, na paz! Galera, fui baixar o Fortnite da Epic Games e tinha lá também o Paragon E eu lembro que eu vi esse jogo, Paragon, há um tempo atrás, talvez em 2016, 2015 pra 2016 Mas não dei muita atenção, muito valor, né? Falei, ah, Paragon, que isso? Mas eu gostei da interface nova, da atualização, achei bonitinho Falei, vou baixar, vou testar, vou ver qual é, vou dar uma chance pro jogo Vale a pena jogar? Não vale? Então nesse vídeo eu vou trazer muita informação boa pra vocês Eu vou falar sobre FPS do jogo, qualidade gráfica, mecânica, decks, que são as builds do jogo E os pontos positivos e negativos que eu achei do jogo Tão comigo, né? Bora então? Bora então? Então é isso, vamos lá, chubarões! Então é isso galera, vamos abrir o jogo aqui E vocês vão acompanhando aqui comigo toda a interface do jogo, vamos conversar um pouquinho Esse jogo, ele é muito legal que o método de recompensa dele é bem dinâmico Então mesmo que você perca uma partida PVP, você consegue ganhar estrelas pra ir chegando nos seus objetivos de recompensa Fora as recompensas por batalhas, que são essas aqui, o baú de estrelas, o mega cofre, as missões diárias Você também ganha recompensas pelo herói, tá? Então se destrava a maestria do herói, você vai ganhar recompensas pra esse herói Então por exemplo Vamos aqui no Namorigash Ele é um herói mid, né? Então ó Eu rank, eu tô nível 1 Certo? No meu rank de maestria dela E eu habilitei a skin, que é essa skin do nível 1 Então eu já ganho mais skin pra ela Nível 2 Você vai ganhar um baú de diamantes Dois baús de ouro E aí vai até Se são recompensas do nível 1 Do ranking 1 de maestria Chegou aqui Destrava pro nível 2 Aí pra você destravar a maestria Por exemplo, o Chimera, que é um jungle que eu jogo bastante Eu ganhei essa skin grada dele, velho Muito legal essa skin dele aqui Verde e branca Achei muito louca Que ele tá usando uma pele de granks por cima Enfim Ele tá travado a maestria dele Ó, eu travei na 4 Pra eu destravar o rank De maestria São 500 mil pontos de reputação Então é um pouco Não é tão fácil, né? Eu tenho 337 mil pontos de reputação aqui Tô level 18 Esse falando um pouquinho da maestria do herói, tá? Então tem esse sistema de maestria Você gasta reputação pra desbloquear a maestria dele Pra você começar a ganhar as recompensas de cada maestria do herói Porém você pode jogar com qualquer um dos heróis Todos os heróis são habilitados pra que você jogue Você só não vai receber as recompensas dele se você não destravar a maestria Ele é bem legal Aqui eu ativei o FPS O Fraps Pra exibir aqui o FPS Pra gente fazer alguns testes durante o jogo Esse jogo Você não compra item, né? Você faz as suas builds de deck De carta, de baralho Então eu tenho meus decks Eu tenho um deck de mid E um deck de jungle Cada deck desse Pode ter 12 cartas Então eu vou abrir o meu jungle aqui Tá vendo? Essas são as cartas que eu escolhi E dentre essas 12 cartas Ela tem cartas que tem o ativo Tem o passivo da carta Pro early game você usa uma carta Aí você troca a carta E usa a outra pro mid No começo parece muito difícil, né? No começo é tudo meio complexo Você não entende muito Mas quem é familiarizado com o MOBA Já vai pegar rapidinho isso daí, né? Então eu montei meu deck de jungle Com as gemas Cada deck pode ter até 6 gemas As gemas que eu montei Por exemplo, essa daqui, ó Ela me tem uma passiva Que eu ganho 8 de regeneração de vida Por 15 segundos Quando minha vida fica menos de 50% Então ele começa a recuperar minha vida Isso é muito bom Funciona muito bem É uma gema bem interessante É só um exemplo de gema Eu não vou falar muito de decks e builds Aqui nesse vídeo Que não é o intuito, tá? Isso daí eu deixo mais pra frente aí Eu quero primeiro Eu quero falar um geralzão do jogo Jogar uma partida aqui com vocês Ver os pontos positivos e negativos do jogo E o que eu acho Vale a pena ou não vale a pena? Vamos descobrir juntos isso daí, né? Estou jogando há algum tempo aqui Eu já tenho a minha opinião Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aí Então a interface gráfica do jogo É muito legal Me chamou muita atenção Ele tem todo um sistema de gestos de cadeiró Então por exemplo Segura peão do Drongo Quer dizer, você solou o cara na lane E lá, mano, mete uma dancinha Aí o cara vai ficar injuriado É muito louco Tem todo o sistema de skin do jogo Também é muito legal Tem umas skins muito cabulosas, né? Então por exemplo Esse aqui é o Guilherme É um mago midlane Que jogam bastante com ele, né? Esse mago, ele tem diversas skins Por exemplo, vamos abrir aqui o... O Gideon Gideon Essa aqui é a skin Skin zona padrão dele S-skin Lembra até o carinha do Assassin's Creed, né? De certa forma Acho que é a touca, não sei Essa skin Tem variações de cor E o legal é assim Você mexe o carinha nessa visualização A roupa dele mexe, tá vendo? É muito louco Os caras capricharam muito no gráfico nesse jogo Toda a dinâmica do jogo é bem legal Essa outra skin aqui Que muda umas coisinhas ou outras Na cor também Essa skin já é um pouco mais detalhada Que muda a textura Essa skin é cabulosa também Tem variações de cores Aí tem essa skin que é... Tipo... Pirata, né? Pirata caveira Muito legal Acho muito legal Tem variações de cores Tem essa que é da Season Do... Do Season travessuras, né? Bem legal também Esse aqui, ó Tipo um pirata de ouro, mano Bem cabuloso Tem variação de cor também aqui também e por fim essa outra aqui mais despojada né que ele é tipo uma caveira mexicana tá vendo os desenhos no rosto dele os desenhos muito louco e aí tem as variações de cor tem essa verdona animal tem essa aqui bem extravagante eu acho louca para chamar atenção tirar uma onda acho bem louco tem gente que não é muito fã então cada herói tem suas variações agora que eu vi que ele tem um pezinho aqui de madeira né velho porra muito louco é muito louco então cada herói tem suas variações de cores variações de skin isso é muito legal cada herói ele tem um objetivo na lane né mas não que o atirador não quero e tem que ficar lá no além da direita já vi muito quero me no meio já vi muito quer com muita liga com dois queres então é esse jogo ele não funciona muito assim ah eu tô com esse herói eu tenho que jogar nessa lene não ele tem essa diversidade é tá já falei um pouquinho do deck um pouquinho das baralhos né eu vou iniciar uma play aqui para gente conversando durante o jogo tá vamos ver ó vou dar o play aqui não vou cortar o vídeo vamos ver quanto tempo demora para achar uma partida uma coisa muito interessante desse jogo é que ele é multiplataformas então já achou a partida aqui ele é multiplataformas então galera que é do play 4 pode jogar com galera do pc no mesmo lobby na mesma partida então isso é eu achei muito interessante eu acho que foi ser melhor no primeiro jogo que fez fazer essa integração de plataformas né eu entrei aqui eu já dei um piquezinho que eu vou jogar de Django né vou jogar na selva é bom você dar esse eu sou o primeiro do a pegar o herói então com certeza eu vou Django eu vou e ninguém vai pegar meu eu vou jogar de sevarog na Django e sevarog na Django então você seleciona seu herói você fala sua lane e dá um confirmar aí vai para o lado de lá e agora dois escolhem do time de lá isso aqui é sorteado tá eu poderia ser o último a dar o meu pique aqui entendeu então eu fui o primeiro eu citei Django aí ninguém tá ninguém falou qual ele vai jogar tá vendo ideal seria cada um falar agora o geninati falou que vai de Django entendeu já meio que tá trolando porque eu já peguei Django já peguei meu herói eu posso me ter um sim aqui ó escolhe um herói diferente eu posso falar aqui no chat a mediante eu falei que eu tô na Django então esses são todos os heróis galera ideia fazer uma gameplay completa completa tá o que precisar cortar no vídeo vou cortar mas a ideia vocês verem uma partida toda inteira entender como funciona e vocês tirarem a conclusão de vocês e no final eu vou dar a minha conclusão do jogo e é bom ele mudou de lane mudou de lane mas não mudou de herói vai fazer um Kymery de rota separada funciona muito bem você quer você falar logo achar a skin dele muito louco ele é ele era bem leve bem devagar mas ele funciona muito bem na Django os ganks dele é interessante ó beleza deu deu certo deu match deu partida então aqui tem algumas informações na tela falando de carry falando de cada jogador jogador de rota central enfim jogo é bem rápido então assim já achou partida já vai começar a partida não tem um delay o cara pode ter internet meio zoada mas o jogo ele é bem rápido nesse quesito isso que ele é une as plataformas né aí você vem aqui dá um ctrl G já escolhe o seu deck você começa com o mil de ponto eu já pego essa cartinha aqui já põe no meu deck tô num lock já vou para a minha Django e ele tá com esse visual nesse mapa por causa do doces e travessuras né Halloween essas parada aí louco então tem umas vela tem uns bagulho aqui no chão esse jogo ele é muito ele é muito dinâmico então é muito importante que você fique muito atento no mapa muito atento nas rotas porque você pode ser gankado toda hora e eu como um jungler eu tenho que gankar também nego voltou base vou ter que dar uma segurada na linha dele entendeu e tudo isso tentando para Django que é mais demorado ainda então vamos ver o que acontece aqui por enquanto eu vou ficar bem de boa tentando tentando o pack na Django tem dois no mid tá vendo ó eu dentro da Django os caras não me enxerga olha tá bem aqui ó eu posso vir aqui dar uma gankada nele vamos lá ver o que acontece vai dar umas porrada nesses erros eu dei um daninho nele aí eu vim para Django aqui é um Twin Blast então quer dizer tem um atirador no nosso mid um Chimera esquerda contra um Hong Kong e um Raid que é bem pesado ele tá sozinho Sparrow versus Sparrow na direita vamos ver aqui ó você consegue enxergar lá na frente que que tá acontecendo na treta entendeu então isso facilita um pouquinho na hora dos ganks é bem legal e eu já tô vendo que o Chimera tá tomando um pau né só que eu tenho que pegar no mínimo level 2 ou 3 para começar a gankado posso ir no level 1 assim que morre os dois a nossa Sparrow matou a Sparrow da direita isso é ótimo eu não vou falar especificamente do do Sevarog que é o Django que eu tô jogando aqui tá galera não é o meu intuito nesse vídeo falar do herói em si vou falar de posições vou falar minhas primeiras impressões do jogo eu não jogo esse jogo faz muito tempo mas o tempo que eu jogo já consegui ter as minhas primeiras impressões entender alguns pontos positivos e negativos do jogo eu vou tentar dar um help aqui na direita que os caras estão muito para frente esse meu e eu dou um enraizar no cara você viu como o gank é muito importante já aproveitou uma farmada aqui não tem problema o gank é muito importante foi uma gankadinha que eu dei ó ó como a gente já vai avançar no mid aqui ó vem a minha tropa de Minos aqui ó vamos levar o mid o jogo ele é muito assim aproveitar as chances e eu não vou levar o vídeo na verdade não eu vou voltar para minha Django eu preciso para o time tá fazendo um bom trabalho então se eles muda nessa recente nesse recente update eles mudaram bastante coisa no jogo né a Django também diferente meio que obriga o cara ficar um pouco mais na Django se o cara ficar só na rota separada ele não vai upar ele vai impedir um pouco que o que o aliado dele up e então ele tem que ficar mais na Django ele tem que ser muito pontual na hora do de sair da Django tem que ser objetivo tem que sair por um motivo não ficar dando rolê esse aqui é o verde ele é um pouquinho mais forte tá vendo é um pouquinho mais forte e que que ele me dá ele me dá uma armadura e dá uma armadura e essa armadura quando ela finaliza ele ainda explode e dá um dano no cara e ainda reflete um dano um dano tipo um dano mágico no inimigo que me bater enquanto tiver com essa armadura ele é bem bom é o primordial que a bola da Django aí é esse verde algum com que tá chegando lá na esquerda e nosso caimera tava buscando na Django inimiga e eu vou fazer o que eu vou dar um poste no mid agora porque eu acho que tá na hora da gente levar esse mid aí tá vendo ele é um herói bem merda ele tá exatamente esse teste aqui a torre vira ó vai virar em mim virou não tinha nenhum mínimo né sempre esperto aqui ó eu tô olhando pra cá mas eu tô vendo o mapa ali que vai vir me gankar quem não vai ó tenho 3k de ponto ali em cima tá vendo eu tenho que vir aqui não posso viajar muito não já vou comprar aqui ó um desse e um desse que eu tenho regen de mana tem uns buffs da roda no rio né esse buff azul por exemplo ele me dá uma velocidade de deslocamento e isso é muito importante nesse jogo né tem herói que é muito lerdo se ele não matar o kong ali vou tentar dar um gank ali ó quase velho quase que eu morri pra torre né vou ajudar ele limpar esses esse varog apesar de pouca mobilidade ele é um herói bem bem forte no ataque básico dele ele tem o enraizado ele tem o dash a ultimate dele ele dá uma porradona assim manda os caras pra longe tipo ultimate da pop do lol bom comprei fiz mais uma build 0.0 pontos vou fazer o que vou comprar dois pontinhos aqui de crescimento de vitalidade galera o tempo deu uma virada também gripada e não liga não tá focar aqui no jogo e eu vou fazer o que agora vou continuar eu vou continuar na jungle eu tenho que crescer na jungle eu tenho que ser pontual nos ganks eu vou aproveitar esse momento do jogo aqui falar um pouquinho de um ponto eu diria um ponto negativo do jogo galera não se conversa tá não sei se é porque bastante pessoa joga no play 4 e fica difícil digitar não sei qual que é mas a galera não se conversa mas o que que eles usam levaram da esquerda mas o que que eles usam eles usam esse sistema de chat aqui ó e eu como jogo no pc eu já não acho interessante né eu sei lá eu prefiro digitar do que usar esse sistema de chat aí mas funciona então quer dizer eu posso pôr aqui ó alerta a caminho da rota da esquerda então ele vê que eu já tô indo ó e já meio que que avança aqui levamos eu vou aproveitar aqui cadê nossos Minions pra gente levar essa torre eu vou tentar levar essa torre aqui o Chimera bate forte eu bato forte também ele bate rápido acho que a gente leva eu vou levar essa torre da esquerda e vou voltar pra jungle eu preciso upar na jungle a ideia não é eu ficar sempre nas lanes gankando porque eu tenho que se o jungler lá ficar mais forte que eu ele pode mudar toda a história do jogo entendeu então o ponto negativo é a comunicação a galera não se comunica muito nesse game e eu acho que em todo jogo né de mmo jogo pvp jogo que tem que ter uma teamplay tem que ter uma comunicação né então isso eu senti falta seria um dos pontos negativos que eu atribuo aí para o jogo comunicação mas não é nem do jogo é dos players né mas eu senti muita falta disso outra coisa agora eu vou falar um pouquinho do ponto positivo eu sou cara que gosta muito de interface gráfica eu trabalho com 3d modelagem 3d renderização 3d eu gosto dessa parte de textura essa parte de qualidade gráfica né eu gosto de jogo pesado mesmo gosta de elevar ao máxima hardware da parada testar eu comprei uma máquina quero testar saber até onde eu posso chegar eu acho muito interessante o caimera vai levar lá na esquerda lá o congo levou nada tá assim mano então esse jogo tem um nesse quesito é um ponto puto atribuiria como puta de um ponto positivo vai ó a qualidade da textura olha a torre que louca saca eu acho que isso me chamou muita atenção no jogo ó vou levar o midi aqui ó já levei da esquerda e levei midi aproveito já dou uma farmada nesses minios ninguém veio me atacar galera galera lá acho que tá meio desistindo do jogo viu então a qualidade gráfica desse game me chamou muita atenção tá vendo ó os detalhes é rico em detalhe né eu gosto dessas paradas rica em detalhe eu vou aproveitar aqui já vou dar um puxinho nessa torre do meio aqui velho eu vou dar uma fugidinha aqui velho eu não tenho muita mobilidade vou entrar para de ângulo aliás eu vou ter lá base vou fazer uma build aqui apesar de eu estar na de ângulo e não tá upando muito tô level 7 o maior do nosso time tá level 8 e o maior do time adversário tá level 7 então tô 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 bem tô bem que build vou fazer eu fazer essa build aqui ó ele me dá uma armadura e esse jogo é muito legal porque a versatilidade das cartas é muito louco né então por exemplo o caceta passa aqui para dar um jump e eu fiz uma carta agora muito louco quando eu passo nessa cortina de névo aqui ó eu fico por três segundos invisível então para gankar os cara velho é muito animal se chega os cara nem entendeu nada saco isso é muito legal nosso camera de rota separada tá jogando muito acho que vai matar o Congo agora fácil 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 não mas vai matar e ao verde já tá vivo eu vou continuar na de ângulo eu quero continuar na de ângulo por enquanto jogo não tá totalmente ganho ainda eles levaram as duas duas tem um nossa né então assim a qualidade gráfica do jogo me surpreendeu muito eu gostei muito e a interface né do do usuário do usuário para o usuário por exemplo a parte aqui é o quesito de mana de vida né o que quais bancos estão ativos o cooldown de cada banco 10 o jeito que seu o seu item ali eu achei muito legal isso então me atraiu bastante ser um ponto positivo e essa nova atualização mudou um pouquinho o mapa tem os bancos espalhados esse esse besouro aqui por exemplo me dá 225 de vida e nasce daqui alguns segundos muito é essencial fazer ele chegar o dinheiro ali nessa do rio todo aqui né ele tem os bancos que vou trocando aí se for o banco vermelho ele me dá dano de habilidade e aumenta meu dano de habilidade então ele é bem bem bom e as que eu ficam mais forte tem outro aqui ó esse aqui é o verde o que que esse aqui dá mesmo ele aplica dando dpt ao inimigo ó tô com três bães o verde e o vermelho é tipo reggae night eu tô zica velho tô zica agora eu vou e o verde acabou caiu destruindo o kong o jogo tá bem rápido não sei nem se vai dar tempo de eu falar tudo que eu queria mas vamos aí legal é isso para vocês entenderem que a gameplay da parada eu vou focar na torre acho que nem mesmo tomando porrada ali dá esqueci o nome do herói e raiz e também dá em raiz um ou dois segundos em raiz e o cara já deu uma fugida acho que a gente deveria agora na verdade fazer o roxo que é o ob primeiro a ordem primordial que seria o seria o barão do lobo né quem joga ligue aflégios aí vai entender o que eu tô falando e é eu acho que o caimeirinha tava pensando em fazer o óbvio primordial um vídeo né o caimeira matou pra cacete tá level 10 eu tô bem passivo no jogo tô bem de boa vou dar uma assistência aqui talvez nessa treta aqui vamos ver que eu consegui raiz alguém o que será que você vai logo ele bate de perto né então eu tenho que tomar cuidado com isso e volta pra lá cruzão os caras não me solam não velho eu tô sem mano fazer o que fazer a de algo dos caras já tô aqui mesmo eu uso que só que quer roubar né safado o que não conseguiu e esses como é que chama zoc e e e e escorte ele é muito forte esse boneco cara e agora é pouco não é muito e a de algo eu achei que é bem interessante porque você consegue e a mecânica desse jogo é interessante então você tá com um herói que tem um salto você consegue pular pular entre as paredes da de algo você consegue fugir você consegue subir aqui ó por exemplo passar pra lá então é muito dinâmico o jogo é muito legal isso me atraiu bastante eu achei isso muito louco mesmo de verdade é um jogo que fazia tempo que eu não tinha um dinâmismo assim eu nem precisei fazer muita coisa nesse game né apesar de dar uma de ter dado uma gancada no early game ali ter levado duas torres eu fui bem bem passivo pelo jeito a gente já ganhou né já levamos o inibidor o inibidor a legal até três até três se você percebe ela tem um círculo em volta é meio diferente ela funciona como se fosse o inibidor no lol então destruiu até três gera superminion aqui chamar de lá caiu né então ferrou para os caras né que roubou os caras que eu vou fazer eu quero fazer uma build diferente vou vender essa carta 2 2 1 vou fazer o que 1 2 3 4 5 beleza subi essa carta aqui essa carta ela me dá velocidade de ataque então é mais ofensiva como o jogo já tá praticamente ganho olha tem um arte ali moscolhando sozinho o jogo tá praticamente ganho vou fazer essa build mais ofensiva é não é é ó o o o os caras estão dando o gg e o reitte daqui quer eleva a torre para cima de mim 20 por cento core deles então quase destruindo o cor destruiu o cor acabou o jogo eu vou aproveitar aqui que já tá acabando o jogo vou mostrar um pouquinho mais da de ângulo aqui pra vocês Aqui tem o orbe primordial Que é o barão do jogo Se eu tentar solar ele, eu vou tomar um pau Ele é muito forte, muito forte Então tem que, que nem o barão, você tem que estar Ou muito grande no jogo Ou você tem que estar com o seu time todo lá Então a cortina de neva, passei e fico invisível 3 segundos Isso é bem legal para gank Buffs do heal Acho que já mostrei bastante os buffs Jungle inimiga aqui, dá até para eu fazer o verde deles Que eu ganho o buff verde, que é me dar aquele escudo e tal E já estou bem forte, estou com uma velocidade de ataque bem rápida E vamos para o GG então com o time lá Pegar esse buff verde e vou para o GG Estou com mana, estou bem Mais alguma consideração Diferença de poder dos heróis Eu acho que é mais mecânica que influencia Isso, acho que é saber jogar com o herói Influencia muito mais do que Ixi, cacete, deu ruim aqui Eu ia ir para o GG aqui, mas Acho que melhor eu esperar o time Melhor eu esperar o time Melhor eu esperar o time 20 minutos de game e estamos indo para o GG Já tive partida aqui de 45 minutos Deixa eu dar umas porradas aqui Cacete, o Kymera está forte É, GG Minion levou Então você vê, foi um jogo rápido 20 minutos O time não se conversou em nenhum momento Mas funcionou as ideias Quando eu gankei o Zork avançou Quando eu ajudei o Kymera na rota da esquerda Ele derrubou a torre comigo Então funcionou bem Mas eu sinto um pouco dessa conversação no jogo Aqui, ó Ele mostra para você nos status Eu matei um Não morri nenhuma Ganhei uma assistência E farmei 63 Farmei muito baixo Tá, no final das contas Ó, tem dois farms 89 no meu time No time de lá Vixe, o time de lá acho que não sabia jogar, né O Feng mal e a Sparrow ficou level 2 Tipo, então foi um pouco desbalanceado, diria, né Nosso Kymera ficou level 14 Então ninguém chegou no nível máximo Que é o nível 20 do jogo, né Os sons, os efeitos especiais do jogo agrada muito, né Você joga, você fica naquela adrenalina De querer ganhar um PVP, de matar alguém Então isso eu achei muito interessante É... Não consegui falar do FPS, o jogo foi muito rápido Mas eu jogo tudo no máximo, tá Vou mostrar aqui para vocês a... Ó, ganhei um baú lendário Legal Vou mostrar aqui para vocês Minhas configurações Configurações de vídeo Eu uso tudo, ó Sem limite de FPS Tudo épico, 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 épico Em Full HD É isso Ó, eu ganhei aqui, ó Um baú da Vésperas das Sombras Que é a Season atual Eu vou abrir e vamos torcer que venha uma skinzona da hora Ou reputação, né Que são as coisas mais difíceis no jogo Ganhei o Kymera, bons sonhos Muito fudida essa skin, velho Muito fudida essa skin mesmo Eu acho ela muito louca Meio... Cabulosa, né Legal Vamos abrir o Balde Ouro agora Ganhei uma gema Não vou falar de cartas gemas agora nesse vídeo Senão vai ficar muito extenso E ganhei um reforço de experiência Mais duas cartas aqui Outra gema Uma carta rara Mais algumas cartas Vou abrir meu último baú Outra gema Mais algumas cartas Cartinha... Cartinha épica É roxinha Rara, azulzinha E você além de tudo Pode subir o level das suas cartas, tá Tio Barões Agora eu quero falar Se vale ou não a pena jogar esse jogo Cara, é um jogo que me prendeu muito nesses dias Você joga uma partida Você termina essa partida Você já quer começar outra Você já quer testar uma build diferente Então, é um jogo que me prendeu muito a minha atenção, tá Esse sistema de recompensa Apesar de não ser um jogo By to win Ele não é nem um pouco by to win Por que Pay to win, né Que fala Porque você ganha bastante coisa Você ganha bastante coisa Então se você quiser Você joga com os heróis Você não precisa necessariamente Destravar a maestria daquele herói Que é o que você gasta a sua moeda Você pode Destravar a maestria A um de outro herói Entendeu? Por exemplo Se eu for jogar de drongo Eu destravar a maestria dele aqui 25 mil só Então eu posso destravar uns 10 heróis aqui E jogando com eles Ganhando as recompensas Então Skin, por exemplo O próprio drongo aqui Eu já ganhei Eu nem tenho ele destravado E já ganhei uma skin foda dele Que é essa branca aqui Tem várias cores Esse aqui é o original Eu ganhei esse aqui Com essa bandana E tal Então eu jogo que não é Pay to win Nem um pouco Nem um pouco Então é isso galera Essa aqui foi uma gameplay Bem rápida aí De Sevarog Jungle Algumas impressões do jogo Algumas dicas De como funciona o mapa Como que é o estilo do jogo Vale a pena jogar Me adiciona aí Barra pack virus Quem quiser jogar esse joguinho comigo Vamos aprender junto Eu sou bem noob no jogo Mas Já tô Já gostei do jogo já E Segue aí Segue aí Nas redes sociais Na Steam Na Epic Games Dá um like aí No vídeo Se inscreve no canal Vamos Vamos trocar informação Vamos crescer junto aí Valeu galera Obrigado aí Até o próximo vídeo Fui